Eu que tinha certeza Os astros sabiam o instante de navegar Fiz a sorte que eu fosse apanhado assim Ninguém me avisou Se olhei só de longe, se cheguei perto Não sei bem certo se foi noitinha Tão de mocinho você chegou E eu que tinha as palavras caleias todas Dei pra mentir Enfrentava tormentas e andava solto Tentei fugir Eu que nada temia Abaixei os olhos quis recuar Se olhei só de longe, se cheguei perto Não sei bem certo se vi em segredo Sentir medo do seu olhar Lua cheia Reinando altiva na escuridão Desnudei as passadas seguras da profissão Lua cheia Se sozinha na imensidão Pisotei as fagulhas de estrelas do coração Lua cheia Lua cheia Reinando altiva na escuridão Desnudei as passadas seguras da profissão Lua cheia Lua cheia Aparece sozinha na imensidão Pisotei as fagulhas de estrelas do coração Lua cheia Aparece sozinha na imensidão Pisotei as fagulhas de estrelas do coração Lua cheia Lua cheia Aparece sozinha na imensidão Pisotei as fagulhas de estrelas do coração Lua cheia Pisotei as fagulhas de estrelas do coração Aperte sozinha Igual Aparece sozinha Trond trigеть A CIDADE NO BRASIL